Há quase um século, o pequeno prédio da família Scarparo integra a paisagem urbana de Cachoeira do Sul nas cinco esquinas. Mas com projeção de mudanças na estrutura da mobilidade urbana de Cachoeira do Sul, o prefeito Sérgio Gnatti publicou em março um decreto de utilidade pública do imóvel para posterior desapropriação. Como justificativa, o decreto menciona a necessidade de abertura de via, conservação e melhoramento do cruzamento. Em 1924, Olindo Scarparo, patriarca da família, adquiriu este imóvel. Desde então, ele já funcionou como revistaria e também com açougue. Mas nos últimos anos tem sido mantido fechado, sem utilidade. Mas para preservar a posse do imóvel, a família inclusive se dispõe a fazer uma restauração completa deste prédio. Ainda que aparentemente sem uso, a família atesta que o imóvel está alocado para uma empresa de Santa Cruz do Sul. E como reação ao decreto do prefeito, a família procurou o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, COMPAC, solicitando o tombamento do mesmo. Uma atitude em comum, saudada pela conselheira Miriam Hitzel. É em comum e o COMPAC saúda isso como um avanço na questão do entendimento da importância do patrimônio. Miriam, quais são as reais possibilidades deste imóvel vir a ser tombado? O CONPAC nesta semana vai encaminhar o processo de tombamento para o prefeito municipal tomar a decisão final. O conselho aconselha e a decisão final é do prefeito municipal. Mas seguindo a intenção demonstrada pela família na nossa reunião ordinária do dia 4 e a decisão unânime de todos os conselheiros presentes à reunião de aprovarem o tombamento, então toda essa documentação será encaminhada e nós esperamos que o prefeito tome a decisão baseada no aconselhamento técnico do COMPAC. Aquela casinha, como nós chamamos, porque ela é de dimensões reduzidas, ela é muito importante para a conformação urbana da cidade. As cinco esquinas são um patrimônio imaterial de Cachoeira, porque todo mundo se refere às cinco esquinas de alguma forma, acima das cinco esquinas, abaixo das cinco esquinas, e aquela casinha e as construções que estão próximas dela são, digamos assim, a materialização dessa ideia das cinco esquinas. Então ela tem uma importância arquitetônica e tem também uma importância histórica muito grande, porque a cidade se desenvolveu em volta dela, respeitando a sua estrutura.